A pesquisa mostra que de 144 países do mundo, o brasileiro é 17º em satisfação com a vida, ele era 22º em 2006, em 2009 passa para 17º. Agora, nos dois anos, ele é, desses 144 países, o sujeito mais otimista do mundo. A nota média que o brasileiro dá de 0 a 10 para 2014 é 8,7. É a nota mais alta do mundo, ou seja, talvez o brasileiro ache que Deus é brasileiro, que é brasileiro, profissão de esperança. Então, a pesquisa capta esse dado estrutural da psicologia do brasileiro. Mas, independentemente de Deus ser brasileiro ou não, os números são muito bons, né? O que a gente pode dizer de classe C, nesses últimos 21 meses? O que a gente pode comemorar a partir da pesquisa? Eu acho que a pesquisa, as nossas pesquisas anteriores já tinham mostrado que de 2003 a 2009, 36 milhões de pessoas foram agregadas às classes ABC, quase mais do que meia França. Nos últimos 21 meses, mais 13,13 milhões de pessoas, ou seja, 48,7 milhões de pessoas foram agregadas às classes ABC de 2003 a 2011, sendo 13,3 nos últimos 21 meses, que é um dado excepcional. É muita gente, né? É muita gente. O que isso diz em relação ao nosso país? Diz que o Brasil está crescendo, ele está gerando emprego, emprego formal, e a desigualdade continua em queda. A desigualdade caiu durante 10 anos consecutivos e continua em queda. Então, o fermento do bolo da classe média brasileira é a redução da desigualdade. Se a gente vai para os outros países dos BRICS, China, Índia, África do Sul, a desigualdade lá não está apenas subindo, está subindo muito. No Brasil, ela não está apenas caindo, mas ela está caindo bastante. Então, é isso que é a característica brasileira. E o que a pesquisa mostra é que, de todos os BRICS, um brasileiro é aquele que tem uma nota talvez melhor do ponto de vista da população, renda, de bem-estar, etc. E, talvez, a pior do ponto de vista da economia, não sei se é pior, mas a população vai melhor do que vai a economia no Brasil. E, nos outros países dos BRICS, a economia, o crescimento, o PIB, vai melhor do que vai a renda da população, captada por pesquisas domiciliares, a desigualdade está aumentando e a felicidade que as pessoas reportam é mais baixa do que aqui. Dá para a gente dizer, então? Essa nova classe média, essa nova classe cita é a que mais cresceu nesses últimos anos. Como é que a gente pode tentar definir a situação, digamos assim, dessa nova classe média brasileira? Quer dizer, certamente, se a gente comparar a Índia e a China, apesar da desigualdade, quer dizer, nunca na história da humanidade tantas pessoas saíram da pobreza como nos últimos 20 anos, é por causa de China e de Índia. Mas lá não é porque a desigualdade está em queda, porque a economia está crescendo. No Brasil, é uma combinação de crescimento com redução de desigualdade. Então, a classe C no Brasil cresceu muito nos últimos anos, as classes ABC, 48,7 milhões em oito anos foram incorporadas as classes ABC, muita gente. Então, esse é o dado. O mercado de consumidor brasileiro está crescendo. Agora, falta fazer o quê? O que essa iniciativa tenta fazer? Não basta apenas dar os pobres aos mercados. Você tem que dar os mercados aos pobres. Dar protagonismo às pessoas, dar educação de qualidade para que ele possa ter um emprego de qualidade. O Brasil está tendo isso. Mas talvez a gente pudesse ter mecanismos, reformas, mudanças que tornassem a vida do brasileiro melhor ainda. O único problema de a gente estar melhorando assim é que talvez a gente possa se acomodar. E aí a complacência é o nosso risco. Mas o que os dados estão mostrando é uma melhora excepcional no bolso do brasileiro e na satisfação com a vida. Isso porque ele está trabalhando mais, ele está mais educado? O brasileiro fez o dever de casa, ele foi mais à escola nos anos 90, na década passada. Na década passada começou a ter emprego de qualidade. Então, você está gerando dois milhões de empregos por ano. Gerou quase 700 e tantos mil nos primeiros quatro meses do ano. É um índice que mostra que os empresários estão apostando no trabalhador. O trabalhador está apostando nele mesmo. E ambos estão colhendo os frutos desse processo de crescimento continuado. Quer dizer, o que o Brasil está colhendo é o fato de que melhorou durante dez anos a desigualdade, está entrando no décimo primeiro ano e que está há oito anos crescendo. apesar até de crises externas. Então, quando você faz melhoras, todas na mesma direção, por muito tempo, você colhe grandes mudanças. E eu acho que o que a pesquisa mostra é um mercado consumidor e um povo feliz. Não apenas por natureza, mas por razões. Ele está feliz porque está com o bolso. Mas o brasileiro que está mais feliz é o povão. É aquele que tinha pouca renda e agora tem uma renda melhor. Quem está no topo da distribuição de renda não melhorou tanto. Então, talvez ele não tenha tanta razão para estar feliz quanto quem estava mais embaixo. Muito obrigado. Obrigado.